Música Me diga uma coisa como pode existir Crianças e docentes trabalhando por aí Vamos dar justiça, vamos ajudar Pois seguir nesse caminho, o mundo vai melhorar Crianças e docentes trabalhando é um brilho pra te ver A liberdade tá brincando, a gente tá muito doce, ok? O informação, o trabalho, o talento, o seguro, a função, o trabalho, o contigo, sem Tempos que acabaram, o trabalho, o contigo, os trabalhos, as crianças, o DNA, o artigo Amor e carinho, escola e educação Trabalho infantil, está fora da questão O E.T.R. está aí para nos conscientizar Trabalho infantil, devemos denunciar Tem que estudar, tem que aprender Não pode trabalhar, tem que me vencer Vai! Crianças e docentes trabalhando é um brilho pra te ver A liberdade tá brincando, a gente tá muito doce, ok? O informação, o trabalho, o talento, o trabalho, o contigo, sem Tempos que acabaram, o trabalho, o contigo, os trabalhos, as crianças, o DNA, o artigo Amor e carinho, escola e educação Trabalho infantil, está fora da questão O E.T.R. está aí para nos conscientizar Trabalho infantil, devemos denunciar Tem que estudar, tem que aprender Não pode trabalhar, tem que me vencer Vai! Crianças trabalhando é um brilho pra te ver A liberdade tá brincando, a gente vai sofrer Informação da dança, o talento, o talento, o talento, o talento, o talento, o trabalho, o contigo, sem Tempos que acabaram, o trabalho, o contigo, os avalos, o contigo, sem E.T.R. está aí para nos conscientizar A liberdade tá brincando, o talento, 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 o talent